A CIDADE NO BRASIL 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 e também, de acordo com as coisas diferentes, e de criar uma relação humana que é útil para a defesa antes de viver com essa situação, e que é uma situação difícil para os responsáveis dos responsáveis e dos responsáveis para as pessoas. e na educação outra no tema. um relacionamento entre os pobres, um recurso de renovação, baseado em valores comuns relacionados com a favorização da integração durável, nem rígida, mas aberta e pobreza. História da humanidade e seu progresso é fundada em contatos e intercâmpos e diálogos entre seres diferentes, pois ele é o maior garantido do progresso e da paz ente e interna. Porque com uma interdependência mundial crescente, nós devemos ser mais importantes. Se concentrar aos princípios fundamentais, socio-économia, culturais, seguido de um longo título, concentrado aos direitos e libertais, e chegamos ao antigo 100% da construção individuais, as outras constituições adotadas, e depois ainda a decolonização. A família é um exemplo. A família é um exemplo. A gente poderia encontrar os direitos dos como consacridos por tesouros, e por razão é porra, é adicto. Um estatuto, um regime jurídico, que são a tradução das direções de homens e de mulheres, que, às vezes, criam das culturas, que são que sejam remis em conta o princípio das instituições sociais, ou a organização dos estados públicos, a assurado o respeito das recursos disponíveis. Legenda por Sônia Ruberti